E aí, gente, finalmente eu assisti esse filme tão maravilhoso que é o Frank Winnie. Ele é um filme tão bonito e eu fico tão feliz porque várias animações, mas assim, o Tim Burton, em específico, eu sou muito fã dele, mas ele, em específico, ele faz os filmes que acompanham o fã ali desde pequenininho até a idade adulta, porque eu gosto dos filmes do Tim Burton desde que eu era bem pequenininha e aí eu continuo gostando e quando eu revejo, eu começo a entender várias coisas que eu não entendia naquela época também. Então, eu acho muito incrível esses filmes que são feitos pras crianças, mas que depois, quando a gente cresce, a gente entende várias coisas diferentes, mas também, quando a criança assiste, o pai consegue ali ter aquele vínculo com aquele filme também. Então, não é assim uma coisa bobinha só de criança, né? Isso eu acho muito interessante. E o Frank Winnie é tão bonitinho, é tão legal, porque ele é todo preto e branco e é tão interessante, assim, como que eles conseguem fazer. Porque aí eles recontam mesmo a história ali do Victor Frankstein, né? Frankstein, ali com o Victor do Frank Winnie. E ele perde o cachorrinho Spark, que é o cachorrinho lá da noiva Cadáver, do Victor também. Só que aí é uma história à parte, né? Mas é o mesmo personagem, vamos dizer assim, né? E ele fica ali tentando... Ah, ele ama aquele cachorrinho Spark. Eu fiquei tão sentida, assim, olhando aquele filme, sabe? Me deu uma nostalgia de ter o cachorrinho ali, tão bonitinho, sempre fiel a ele. E aí, também tem referências quando o Spark já virou ali o Frankstein, né? E ele dá um choque na Persephone, que é a cachorrinha da vizinha dele. E aí, ao mesmo tempo, o cabelo vira igual à noiva do Frankstein. Então, assim, são muitos detalhes que vão ali recheando esse filme tão bonitinho. E a história final é muito bonita mesmo. Vale muito a pena assistir esses filmes.